Fala pessoal do canal Black Kings, tudo bem? Pessoal, olha só, hoje é um vídeo que foi uma sugestão de um inscrito do canal ao qual ele falou pra mim assim, ô Reis, você fez alguns vídeos sobre o drone, você fez um vídeo do drone novo que você comprou pro canal, mas você não falou sobre o drone, né, eu sou guarda municipal, tenho interesse em comprar um drone desse pra fazer trabalhos relacionados à segurança, você indica, não indica esse drone, o que você pode estar falando aí pra gente posteriormente usar como base de estudo pra ver se a gente adquire ou não esse drone, beleza, o que acontece? Quando eu comprei esse drone, esse é um FIMI A3 da Xiaomi, é um drone que eu posso dizer pra você que seria um drone classificado como um drone mediano, não seria um drone top de linha, mas também não é um drone, um chifrinha aí como o pessoal fala, um drone que não tem os recursos necessários pra você fazer um trabalho na área da segurança. Ele dá sim pra você trabalhar na questão segurança, fazer mapeamento, levantamento de áreas, fotos aéreas, fotos de excelente qualidade, mas pra área da segurança eu indico algo superior, porque uma das coisas que a gente observa é alguns modos de voo que esse drone não tem, por exemplo, você vai pegar alguns drones do fabricante DJI, você tem alguns modos de voo que vai facilitar, eu não vou entrar em detalhes de modos de voo pro vídeo não ficar muito longo, mas vai facilitar o trabalho. Por exemplo, você pode, na configuração, você pode direcionar o drone para os pontos de interesse e o drone vai lá e faz o trampo. Então o que acontece? Esse drone você tem que ir na unha, você tem que pegar o controle e fazer o drone ir lá onde você quer. coisa que em alguns drones da DJI você pode fazer a configuração ali no smartphone ou no tablet, né? E o drone vai decolar e o drone vai fazer o trampo, você só vai monitorar o drone. Isso facilita bastante a vida, porque você consegue ganhar tempo, você consegue fazer o serviço, ou seja, o patrulhamento aéreo com vistas pra alguma situação específica, você consegue fazer esse trabalho bem mais rapidamente e de modo furtivo. Você consegue, como vou dizer pra você, você consegue evolução no trabalho, né? Cada dia que você vai com esses drones mais evoluídos fazer o mesmo trabalho, cada dia sai melhor. é um drone que pra você que está iniciando é interessante, dá pra fazer alguns trabalhos na área da segurança, com certeza. Como eu disse, é um drone que tem uma câmera excelente, ele filma em 1080p, se eu não me falho a memória, ele filma em 30 frames ou mais. É um drone com GPS, a estabilidade dele é perfeita. Eu fiz algumas anotações aqui pra explanar pra vocês. É um drone que ele tem um controle com um display já. Isso é bom e ao mesmo tempo não é, porque esse display, apesar de ser um display que durante a noite ele transmite a imagem perfeitamente, durante o dia ele já deixa a desejar. A luz natural atrapalha um pouco, você não consegue ver bem. Então se você está fazendo um voo muito baixo e você de repente está passando próximo a algum obstáculo que seja muito pequeno, você não vai conseguir ver no display e acontece a colisão. Esse drone não é um drone que tem sensores, ele não vai mostrar pra você que tem um obstáculo à frente, então se você não estiver vendo, você vai colidir. O drone, ele não foi projetado pra cair. O drone, ele é derrubado pelo piloto. Então assim, se você não cumprir as normas de segurança, não respeitar, cada drone tem uma forma de pilotar, cada drone dá uma facilidade pra você, alguns drones não dão. Se você não respeitar isso, você vai derrubar o drone e aí você vai gerar um acidente. Esse drone aqui, por exemplo, ele tem uma autonomia de voo de mais ou menos o meu, mais ou menos 17 minutos. Apesar do fabricante falar que ele voa mais de 20, não voa. Por quê? Isso vai depender das condições climáticas do dia, se está vento muito forte, se o vento está fraco, se não tem vento nenhum, vai depender disso. Ele pode voar até um quilômetro, isso depende também de onde você está. Se você está num centro urbano, ele vai voar menos devido às interferências. Ele vai dar o retorno to home, porque ele vai perder o sinal. Ele vai iniciar o retorno. Mas o fabricante fala um quilômetro. Então se você vai fazer um trabalho relacionado à área do semidrança, ao qual você precisa estar a dois quilômetros de distância, para não ser visto, para poder fazer um levantamento, uma filmagem aérea de uma área de risco, um local hostil ao qual você não consegue chegar muito próximo, se ele depende do drone, esse não vai servir. O teto dele, a altura de serviço dele é de 500 metros. Lembrando, é até bom a altura dele, de 500 metros. Lembrando que a legislação só permite 120 metros. A gente não pode ultrapassar a malha aérea. Cada aeronave tem a sua malha aérea. O drone é até 120. Sabemos que acima são os helicópteros e acima dos helicópteros são os aviões. Então assim, ele alcança uma malha aérea de avião, mas não pode sobrevoar, ele não pode estar ocupando a malha aérea de um avião nem do helicóptero. Então o teto máximo dele é 120 pela legislação brasileira. Como eu disse, o controle tem todas as funções para você operar o drone. Todas as configurações são bem simples, só que algumas não vai suprir as necessidades do operacional de segurança. Então assim, é um controle que tem uma bateria interna, como de celular, ele não tem aqui nenhuma portinha para você tirar a bateria e colocar para carregar. Você carrega pelo cabo, você conecta o cabo, conecta a tomada. Isso é bom. Você não precisa de pilhas, alguns controles aí, alguns rádios, eles precisam de pilhas que você vai pondo para carregar e ir colocando lá. Isso eu acho desconfortável. O equipamento, ele é bem resistente. Nesse caso, esse FIM A3 é um equipamento resistente. Eu já derrubei esse drone três vezes e uma vez foi no asfalto. E lógico, é um equipamento eletrônico de plástico. Quando eu falo resistente, não significa que você vai dar o máximo que ele tem e vai jogar ele contra uma parede. Isso é óbvio que não. Mas, pelo pouco de experiência que eu tenho com esse equipamento, ele é bem resistente. Ele é um drone que tem um gimbal de dois eixos. Eu vou aqui ligar o drone para você ver. O que acontece, pessoal? Se vocês observarem, o drone, ele tem... Ele está fazendo aqui todas as leituras, né? Se você observar a câmera dele, ela tem duas funções, que é o de dois eixos que chamam. Se eu estiver voando com o drone e for para frente, a câmera estabiliza. Ela está em linha reta. Mesmo que eu estou dando o máximo do drone para frente ou para trás. Se eu virar o drone para a direita ou para a esquerda, a câmera, ela estabiliza. Olha só. Ela estabiliza. Ela fica na posição horizontal. Então, isso aí é o que nós chamamos de dois eixos. Está certo? Eu consigo olhar totalmente para baixo e para frente. Ele tem algumas funções de voo, que não vou explanar agora para o vídeo não ficar longo. Então, safe mode, follow me, orbit fly, modo esporte, são algumas funções que ele tem que para a área da segurança vai ser usado muito pouco. O orbit fly, eu acho que você pode estar usando em uma função de patrulhamento aéreo. Você vai estar fazendo acompanhamento de um ponto de interesse e você pode querer pegar vários ângulos desse ponto de interesse. Então, o orbit fly, imaginamos que essa caneca aqui de café com leite é o ponto de interesse. O drone vai fazer uma órbita em torno desse ponto de interesse. Você pode estar, por exemplo, filmando aí, você pode estar com o drone filmando, uma situação de desmanche de veículos irregular, uma área que foi invadida, uma invasão, talvez um possível cativeiro. Então, você precisa tomar vários ângulos e essa função vai te ajudar. Para quê? Para que essas imagens sejam mostradas posteriormente para a equipe tática que vai fazer a incursão no terreno. Então, o orbit fly é uma função, mas as outras funções eu não vou entrar em detalhe aqui porque eu acho necessário. Você pode colocar um cartão de memória no drone e um cartão de memória no controle para você salvar essas imagens. Esse drone específico, eu não consigo fazer uma transmissão pelo Facebook. Eu não consigo fazer uma transmissão em tempo real. Isso é muito ruim. Para você que quer fazer o trabalho policial com o drone, é muito importante você ter a transmissão em tempo real, que você consegue, por exemplo, você fazer uma live com o drone e você consegue aí desenvolver o trabalho. E não só você que está operando vai estar vendo. Outras equipes vão estar tendo acesso às suas imagens pela live. Então, você consegue fazer isso com alguns drones. Esse aqui não, então isso aí já é uma coisa que é muito ruim. Então, assim, tecnicamente esse drone não tem muito o que falar. Você consegue alcançar um quilômetro de distância. 500 metros de altura é o teto de serviço dele. Porém, a legislação só permite 120, como eu já falei. Se você precisar, você pode estar comprando alguns acessórios. Isso aqui, por exemplo, é um defletor que você coloca na antena. Tá certo? Você vai poder colocar ele na antena assim. Vou colocar desse lado aqui. Você vai pegar a antena dele e vai encaixar o defletor. Até o final aqui. Tá certo? O sinal vai ser direcionado à frente. É bom e não é. Por quê? Se o drone está à frente, o sinal está todo direcionado para o drone. Você joga o drone para a direita. Só que se você não virar o controle, você vai ter perda de sinal. Se você joga o drone para esse lado e você está olhando para lá, prestando atenção aqui, você não vai ficar olhando para o drone. Quem vai ficar olhando para o drone é o seu auxiliar. Você está olhando aqui, você está operando, você está tomando conta aqui da situação, gravação de vídeo. Você tem que virar o equipamento para que o sinal seja direcionado para o drone. Esses defletores, eles vão direcionar o sinal e isso acontece o quê? Que aquele um quilômetro que o drone voa, ele vai voar mais. Ele vai alcançar mais longe. Tem vídeo no YouTube que esse drone alcançou dois mil metros. Dois quilômetros de distância com os defletores. Então, são coisas que você vai estar comprando, os acessórios que você vai estar comprando e você vai estar, vamos dizer assim, deixando o seu equipamento com mais condições de trabalho. As hélices, você pode comprar protetor de hélices, está certo? Para uma situação de emergência. Quando você vai, lógico, você orienta todo mundo que está próximo a não ficar próximo na hora de você decolar e pousar a sua aeronave. Mas, se você está fazendo um voo e você tem crianças perto, não é aconselhável decolar drone com crianças perto, mas tem gente que faz. Você tem que ter isso aqui, porque as hélices giram muito rapidamente e são muito resistentes. Então, pode gerar um acidente grave. Eu queria dizer que o importante é vocês terem uma mochila. Nesse caso, eu adquiri uma mochila para transporte do equipamento. A DJI, ela tem vários equipamentos, né? Entre eles, a mochila de PVC. Plástico, no caso. Essa aqui é de lona, né? Então, ela tem aqui os compartimentos, né? Que você vai colocar aí o seu drone. Então, eu acho muito importante. Beleza? Para proteger o seu equipamento, né? E, fora isso, o D-Mais já é de conhecimento aí. As operações aéreas com drone são de extrema eficiência. Tá certo? Forte abraço a todos. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.